Conversei com um casal que ele estava bem, bem decidido a fazer o tratamento e tudo, e ela estava tomando um complexo vitamínico que algumas blogueiras estão promocionando. Eu não digo que seja errado, mas o site é um site internacional com umas recomendações de blogueiras. Eu sei que blogueiras, elas ajudam muito, mas muitas têm como objetivo ganhar dinheiro. Então, se o objetivo é ganhar dinheiro, não necessariamente elas estão passando a melhor informação para você. Talvez se aquilo gera dinheiro para elas, e peço desculpas, terá um monte que sim, estão ajudando muito. Tenho muitas amigas blogueiras, muitas amigas que são blogueiras, que fazem vídeos e tudo, mas infelizmente a gente vê esses depoimentos de pessoas, ai vendo isto, vendo outro, a pílula. Gente, a pílula que ela estava consumindo, que custava R$200 por mês, só essa porque ela também tinha comprado maca peruana para o marido, então ela gastava no mínimo R$300 a R$400 por mês de comprimidos entre maca e aquela pílula para engravidar. Quando eu entrei no site para saber o que tinha aquele comprimido que ela estava tomando, porque ela me questionou se era bom ou não, no site dizia que era para gravidez para mulheres que tinham laqueadura. E realmente eu fico muito preocupado com isso, porque a gente sabe que se fisicamente você tem as tubas bloqueadas, se a gente cortou uma tuba, se tem uma tuba que você cortou, ela está separada, Existe o milagre e a gente não para de acreditar, mas é como dizer, doutor, foi cortado meu dedo, eu perdi um dedo e estou tomando um comprimido para que esse dedo cresça. É muito difícil que isso aconteça. Eu não sei se vocês me entendem, mas um comprimido, uma pílula que toma uma pessoa, que ela está recomendada num site e que diz que é para engravidar mulheres que têm trompas obstruídas, se a trompa está obstruída, se você tem uma laqueadura, por exemplo, não considero que seja confiável. Então, peço desculpas se alguém se ofende com meus comentários, mas sinceramente, essa pessoa, graças a Deus, hoje ela estava na nossa consulta, foi ontem ou antes de ontem que fizemos essa consulta e ela dava risada, porque ela já me ouviu em outros, já viu até posts que eu faço, às vezes, falando disso. Ela diz, doutor, e eu tenho que confessar uma coisa, eu estou tomando umas pílulas que eram isso, isso, isso. Então, quando eu vejo que diz que faz sete anos está tentando engravidar e muitas dessas mulheres estão utilizando aquelas pílulas que custam R$200 por mês e dá uma maca peruana para o marido de R$200 por mês, gente, em dois meses você paga as consultas mais caras do Brasil, em três meses você paga os caras mais famosos em fertilidade e consultas. Então, por favor, vejam realmente que não demorem, gastem em uma pessoa que entenda o que está acontecendo, invistam em vocês, invistam nesse tempo, porque se há 40 anos, se ela tivesse tentado faz três anos, a chance de gravidez dela é, no mínimo, o dobro. No mínimo, o dobro. Então, hoje, custa no mínimo, o dobro do que teria custado se ela tivesse vindo faz três anos.